Inacreditável, essa é a única palavra que pode ser usada para descrever os clutts absurdos do vídeo de hoje. Tipo, no Round Echo, essa jet tem apenas uma sheriff e um sonho. Inacreditável também é ver a frieza dessa jogadora com duas balas no peito. No mesmo mapa e no mesmo lugar, esse brim vai ter que se virar para ganhar o Round com apenas sete de vida. Essa aqui o Joy tem vida, mas não tem muita munição e para piorar, se perder o Round, perde o jogo. Até agora todo mundo tinha muita mira, mas às vezes você precisa de um pouco de genialidade para resolver o Round de 12. As dores são tantas emidas aqui no Valorant que esse jogador vai ganhar o Round só no susto. Se você está pensando em comprar uma skinzinha no Valorant ou até mesmo qualquer outra skin de outro jogo, você precisa conhecer o Rei dos Coins. Além de ter os melhores Gift Cards com valores personalizáveis para todas as plataformas, você ainda pode escolher uma quantidade de Valorant Points diferente da loja do Valorant. Isso serve para quando você já tem um pouco de VP e precisa completar para comprar algo. Ao invés de comprar uma loja de jogo e gastar mais do que você precisa, você pode comprar no Rei dos Coins e ter o valor mais parecido. Eu mesmo faço muito isso. Mas o melhor e a principal diferença é ganhar cashback nas suas compras. Aí com o tempo você pode trocar esse cashback por mais VP ou créditos em outros jogos. Então não perde mais tempo nem dinheiro e acesse o primeiro link da descrição ou comentário fixado para conhecer o Rei dos Coins. Eu acho que na direita direita direito é boa. Eu peguei. E esse jogador que tava FK e voltou na hora certa. Eu sabia que tinha um cara atrás de mim. Ele voltou. Vai Shurin, corre, corre! Corre, Shurin, corre! Shurin! Shurin! Ah, tem metade. Ah, já é. Ele joga Bang lá nos... É, é, é. Gosta dos caras, gosta dos caras. Acima e avante! Não foi não, não foi não! Nem fudendo. Não acredito que ele vai ganhar não. Fecha, vira, fecha, vira! Ah, tá bom. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou? Ganhou, ganhou, ganhou. Nem fudendo. Além de ganhar um round, ainda ganhou a jogada da MeralTV, modo Prime do vídeo de hoje. E com isso, ganhou 13 meses de MeralTV Premium. Pra sua jogada ter a chance de ser jogada da MeralTV modo Prime do vídeo, é só você enviar o link do seu clipe feito pela MeralTV. E se quiser também, pode concorrer a premiozinho de dinheiro. Pra saber mais, é só clicar no link do MeralTV que vai estar na descrição e comentário fixado. Por que, não há? Galinha, eu também não desculpa. Não há. Droga! Cala de outra hora. Rá que... Não há! Inimigo é batido. Desativado. Desativado. Presta um inimigo. Não há! Ferro... E aí meu Deus O 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 A quantidade de sorte que esse jogador deu nesse round prova que tem dias que o Valred quer que você ganhe. Tem veneno, tem veneno. Tem veneno, tem veneno, tem veneno. Tem veneno, tem veneno. Tem veneno, tem veneno. Tem veneno. Três de vida e na última bala. Se não importou agora, não infarta mais. Tem veneno, tem veneno. Talvez a gente está à esquerda. Só talvez, só talvez. Tem veneno. Que isso? Mas é me respeitar, porra. Eita, esse chuveiro é novo. Tem veneno. Tem veneno. Meu Deus. A gente está à esquerda. Eu não te peço. Eu não te peço. Nada. Onde te passa. Spike no chão, A. Onde te passa? Onde te passa? Tem cura. Pelo amor de Deus! Ao jogar around, este jogador vai lançar o tapa-tracker, o cara é bravo mesmo. Oêêêêêê, monstro a solta! 2GT. 2GT. Encobrindo visão. Joga ali! Peguei a Sky. Ultimate pronta. Vão direto pra coba! Seu car, cá eu amo nós. Sala, cê! Ela não deu aissão. Ele está batando por favor. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. Se inscreva no canal. Ele está batendo. Um inimigo restante Ainda de próximo clipe, não esquece de conferir se está inscrito aqui no canal Mais 60% da pessoa que nos assiste, não se inscreveu ainda E se for o seu caso, já desce aí e se inscreve Ai meu Deus do céu Eu acho que é um cara Vamos ver o que eles estão fazendo Matou, matou Que isso Estimulando aqui Segura aí Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Vem Vem, vem chute Eu sou boa Não tem jeito Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Boa Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Estimulando aqui Um inimigo Estimulando aqui 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 Estimulando aqui